Seja muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu meu nome é Priscila Lisboa. É um prazer enorme ter você aqui. Neste canal você encontra dicas maravilhosas e receitas super fáceis e práticas e sem fazer a hora. Vamos para o vídeo? A nossa panela já bem quentinha, eu vou colocar aqui a minha banha e já coloco o bacon. Agora é fritar bem esse bacon, deixar ele bem moreninho. Agora que o bacon já está bem fritinho, deixa eu desligar aqui os alstofos, senão o barulho vai atrapalhar a gente. Pronto. Vamos reservar ele e agora eu vou colocar a cebola. Vou acrescentar aqui o meu tempero. Vocês podem colocar o tempero de alho normal, tá gente? Aqui é só porque eu faço esse temperinho e ele é assim, simplesmente maravilhoso. Então vocês vão colocar uma colher de sopa, mais um pouquinho. O tempero de alho, né? O tempero de preferência de vocês. Mas se vocês puderem fazer esse tempero aqui, eu tenho certeza, olha que tempero lindo. Que vocês vão adorar. Esse tempero tem feito muito sucesso em todo mundo que tem feito ele aí, hein, gente? Agora deixar fritar aqui um pouquinho. Agora que já está assim, gente, ó, fritou bem. Nós vamos acrescentar aqui a batata. E a cenoura. Agora é colocar água. Até cobrir ela. E aí eu coloco um caldo de legumes. Agora eu coloco um só. Porque eu acerto o sal é depois da finalização. Então agora é só tampar a nossa panela e deixar ela cozinhar muito bem esse nosso cremezinho. Enquanto a nossa panela está aqui, ó, cozinhando aqui a nossa batata e a nossa cenoura, eu quero convidar vocês que ainda não se inscreveram aqui no canal, que se inscreva aqui embaixo. Gente, é muito importante a inscrição de vocês. Isso faz o canal crescer cada dia mais. E eu sou muito grata a cada um de vocês. E deixe o like se vocês estão gostando desse vídeo. E compartilhe com todo mundo, que é uma receita muito fácil, prática de fazer. E olha, eu vou deixar uma dica para vocês. Eu reservei aqui mussarela. Gente, a mussarela fica maravilhosa nessa receitinha. Dá aquele charme total. E se vocês tiverem mussarela, façam como eu. Eu tinha aqui mussarela em fatia. Eu simplesmente quebrei em pedacinhos e vou finalizar a nossa receita com mussarela. Mais ou menos 15 minutinhos, a gente vem aqui e vê se todos os legumes estão bem cozidinhos. A batata e a cenoura. Se tiver bem cozidinho, nós vamos desligar. E se você tiver mixer, pode já fazer direto aqui na panela, né? Quem tem um mixer pode bater direto na panela. Se não, vamos para o liquidificador para bater. Agora eu volto para a panela. Agora ligar o fogo. Eu vou colocar o bacon. Cebolinha e salsinha a gosto, que fica muito bom. Só que eu não tenho hoje, gente. E eu não pude sair para comprar. E o nosso queijo mussarela, que é opcional e fica muito bom. Agora é só dar uma mexidinha assim, ó. Só para a mussarela dissolver aqui. Olha só o que está ficando lindo. Pode acompanhar com uma deliciosa torrada, um croissant. Gente, fica tudo de maravilhoso. E agora, pessoal, antes de desligar a nossa panela, olha só como já está borbulhando, está bem grossinho. A gente experimenta. Se tiver com sal do jeito que você gosta, já pode desligar. Se não, aqui agora você tempera para o seu gosto. Coloca mais um pouquinho de tempero. E já podemos saborear. O meu já está no ponto que eu gosto aqui, então eu não vou nem colocar mais nadinha de tempero. Olha só, gente. Que maravilha que ficou. E é claro que a gente vai experimentar. A gente está queimando a minha mão. Calma aí que eu vou ter que pôr um pano aqui porque está osso. Está gostoso, Lucas? Sim. Olha, o Lucas falou que está gostoso. Olha, gente. Que delícia. E agora é hora de experimentar. Eu coloquei o hortelãzinho em pimenta aqui só para dar um charme para vocês. Que vocês merecem, né? E olha aqui, gente. Olha isso. Cremosíssimo. Cremosíssimo. Hum! Nossa, gente! Olha aqui de pertinho comigo aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ó, o bacon caindo, olha. Olha aqui, ó. Gente. Tá bom, filho? Sim. Tá bom. Hum! 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 É simplesmente delicioso. Vocês têm que fazer. Não peraí que eu vou ter que comer, mas um chiquinho tá bom. Hum! Até queima a boca, mas come. Gente, sério. Podem fazer. Que é simplesmente maravilhoso. É muito facinho. E tem uma outra dica. Quem não come carne, quem não gosta de carne, né? Vegano. Ou que não gosta mesmo. Não precisa colocar o bacon. Vai ficar. Delicioso do mesmo jeito. Tá? Pode fazer sem o bacon também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Cai super bem, gente. Como entradinha. Se vocês forem fazer uma festa. Ou aquela noite mais friazinha. No almoço também. É muito nutritivo. É muito bom. E é levíssimo, né? Muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez estando aqui comigo. Estou muito feliz de ter vocês aqui toda semana. Juntinho comigo. Não saiam daí. Sempre fiquem comigo nesse canal. E se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui embaixo. Espero vocês, hein? Se inscreva aqui. É muito importante. Ficou gostoso, Lucas? Sim. Fala se ficou bom. Ficou bom. Então, pessoal. Muito obrigado. Felicidades para vocês. Até o próximo vídeo. Beijão no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E... Valeu. Tchau. Até a próxima. Tchau. E... 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 Obrigado.